Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Guedes e eu estou fazendo este vídeo à noite lavabo da minha casa porque uma galera já tá dormindo então não dá pra fazer barulho então eu vou tentar não gritar nem nada mas vamos fazer aí o react do trailer finalmente aí do novo Homem-Aranha e se você quiser ver outros reacts, comentários sobre cultura pop, relatos, críticas, enfim se inscreva aqui no canal, é isso, vamos começar eu acho, eu vou por coisa que aí depois eu dou minha opinião oh god, estão falando que tá bom, vamos ver eu não vi a pressão vazada, tá, que fique bem nítido eu odeio esse mini trailer antes caraca, meu de novo mano, ele foi pra escola te amei, eu te amo em qualquer papel Halloween já amei, já amei já quieta exagerou, exagerou eu amo esse trailer tá, o filme é sobre o... doutor estranho caraca, meu, que legal, ele vai fazer um peitice pra todo mundo esquecer tá, isso eu gostei da história parece ser bem decente vamos ver uma coisa meio a origem a origem da Marvel meu o ilha da porra doutor, a porra olá, e o emo gente, cadê o... os Homem-Aranha, tudo que falaram tá bom provavelmente essa hora o Peter enfim, vários canais devem estar falando tudo que nós vimos no novo trailer do Homem-Aranha bom, vou falar o que eu não vi eu não vi o Homem-Aranha do Tobey Maguire não vi o Homem-Aranha do Andrew Garfield cadê todo mundo? eu... é o trailer secreto então eu acho que eu devo ver o vazado de repente é diferente desse entendi o rolê mas em suma primeiro eu... obviamente não gosto quando o trailer entrega muitas coisas do filme porque eu acho que estraga a experiência do espectador ok, eles dão uma segurada porém não vi os Homem-Aranha os outros dois ali tem uma hora que eu acho que eu vi o do Tobey Maguire mas não tenho certeza é... só apareceu o Doutor Octopus pra mim assim que, né, me impactou mas eu acho que isso é uma história de busca aquela história de jornada do Peter e tal e vai ser isso que pode acontecer realmente por dia não esquecer que Peter existiu, sabe? então é isso assim, eu gostei justamente porque ele é diferente dos outros assim que ele não entrega muito e gostei muito também de ter sido vazado pra Disney ver que a galera que manda não a Disney a internet tem voz eu realmente gostei disso é tipo assim, para de encher o saco o filme falta pouco pra estrear poderiam já ter mostrado o trailer um mês antes e... imagina o plot twist o filme será lançado direto no Disney Plus brincadeira imagina mas eu acho que, assim, eu tenho quase certeza que o filme vai ser adiado de novo e não vai estrear em dezembro por quê? gente, faltam 4 meses para dezembro vocês acham que não ia ter uma data ali se realmente fosse estrear em dezembro? ou seja, não vai estrear em dezembro provavelmente vai ficar lá pra março, abril, por aí e acho que é isso o que vocês acharam do trailer? assim, me contem teve coisas que eu não vi que vocês viram enfim se inscreve no canal quem não se inscreveu deixa o like, comenta eu quero saber o que vocês acharam e... beijo pra quem é de beijo abraço pra quem é de abraço tchau!